Fala galera! Aqui é o Nathan do canal Quer Saber? Você sabe quantos milagres Jesus já fez? E lembra de todos eles? Nesse vídeo você verá os milagres de Jesus mais antes, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho, deixa o gostei e compartilha o vídeo, pois isso ajuda na divulgação do canal. Mas chega de conversa aí, vamos conversar! 1. Jesus transforma água em vinho Em certo dia, ele foi para uma festa de casamento com sua mãe em Caná. E quando ele chegou lá, ele percebeu que não havia mais vinho, tinha acabado. Aí ele pede para os serviçais seis grandes potes de pedra com água. E aí depois que ele pediu essa água e chegou, o organizador da festa chegou nele e foi provar essa água. E quando depois ele percebeu que não era água, era vinho, e era vinho dos bons. 2. A cura do filho de um oficial Certo dia, Jesus estava andando, quando um oficial do rei veio e foi falar com ele. Ele disse que seu filho estava muito doente à beira da morte. Então Jesus, com a maior calma, fala para ele ir, porque o menino viveria. O oficial acreditou e foi para casa. Então seus servos chegaram e falaram que o menino estava vivo, porque às sete horas do dia de ontem ele havia ficado bom. O oficial percebeu que essa foi a exata hora que Jesus disse aquilo para ele. 3. A pesca milagrosa Jesus estava pregando as margens do mar da Galileia. Então se deparou com dois barcos perto da costa. E ele subiu no barco que estava Pedro, Tiago e João, que ainda não eram discípulos dele. E aí eles passaram a noite lá, tentando pescar, só que não conseguiram pescar nada. Aí amanheceu e como não havia pescado nada, eles já tinham perdido a esperança. Só que aí Jesus mandou que eles jogassem a rede de novo. E eles jogaram. E quando trouxeram a rede de volta, havia muito, mas muito peixe. E eles, como ficaram muito alegres e muito impressionados com o que Jesus fez, eles viraram discípulos de Jesus. 4. A cura de um endemoniado Certo dia, em um sábado, Jesus estava pregando na sinagoga de Cafarnaum. Foi quando um homem endemoniado veio e disse O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei bem quem tu és, és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu Cale-se e saia dele. Assim que Jesus disse isso, o demônio sacudiu fortemente o homem e saiu gritando dele. 5. A cura da sogra de Pedro Logo após Jesus sair da sinagoga, foi até a casa de Pedro. E quando chegou lá, estava sua sogra deitada na cama com muita febre. Então Jesus foi até ela, segurou sua mão e a levantou. E depois que ele fez isso, a febre passou um instante. 6. A cura de um leproso Certo dia, Jesus estava visitando o local, quando um homem coberto de lepra se ajoelhou na frente dele e pediu para que o curasse, caso quisesse. Jesus tocou nele e a lepra sumiu instantaneamente. Após isso, o homem foi se apresentar ao sacerdote e contou a todos o que havia acontecido. 7. A cura de um paralítico Certo dia, Jesus estava em uma casa cheia de pessoas. Então quatro homens com paralítico tentaram entrar, só que não conseguiram devido a multidão. Então eles fizeram um buraco no teto e desceram com o homem paralítico e sua maca. E quando ele chegou lá, Jesus falou, os seus pecados estão perdoados. E depois disse, levanta-te e anda. E depois disso, o paralítico pegou a sua maca, se levantou e foi embora para casa. 8. O homem da mão ressequida Em outro sábado, Jesus estava pregando na sinagoga. Foi quando um homem que tinha a mão ressequida chegou. Jesus pediu para que ele ficasse de pé e estendesse o braço. Assim que ele fez isso, a sua mão ficou curada. 9. Jesus acalma o mar e a tempestade Certo dia, ele e seus discípulos estavam em um barco. E aí, uma forte ventania começou e isso agitou o mar. E seus discípulos ficaram desesperados. E eles foram até Jesus e acordaram ele. E desesperados, Jesus só mandou que o vento e o mar se acalmassem. E depois disso, eles se acalmaram na hora. E seus discípulos ficaram maravilhados e perguntaram entre si. Quem é este que o próprio vento e o mar obedecem? 10. O endemoniado Gadareno Descendo Jesus e seus discípulos do barco, um homem endemoniado saiu do cemitério e foi falar com eles. Jesus repreendeu os demônios, que imploraram para serem mandados para uma manada de quase 2 mil porcos. Assim Jesus fez. Então os porcos se jogaram de um precipício e caíram no mar. 11. A mulher do fluxo de sangue Certo dia, Jesus estava caminhando. Então Jairo chama ele para ressuscitar a sua filha. E ele foi seguido por uma multidão que tocava nele o tempo todo. Foi quando uma mulher que havia fluxo de sangue há 12 anos tocou na orla de sua roupa. E após ela se identificar a Jesus, ele disse Tem de bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E nesse mesmo instante, ela foi e ela já estava curada. 12. A ressurreição da filha de Jairo Após o acontecimento passado, Jesus continuou o seu caminho até a casa de Jairo. Quando chegou lá, as pessoas disseram que a menina já estava morta. Porém, Jesus disse que ela estava apenas dormindo. Mas todos riram. Ele foi até o quarto dela e disse Menina, levanta-te. Após ele dizer isso, a menina voltou a viver e se levantou. Bom, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mas os milagres não. Próxima semana, teremos a parte 2 desse vídeo. Não perca. Ah, e se você já vivenciou o milagre, Coloque aqui nos comentários. Um abraço e tchau!